Esse é o meu barrio, por aqui a vivi, sabe? Oh, como é que faz, João? Aqui é onde vivia a minha primeira namorada. Fátima foi o meu primeiro amor verdadeiro, hein? Pode vir a timbrar? Eu não sei se vai viver. Vamos-lhe tocar o timbre, hein? Terceiro ou esquerda? E esquerda, pode ser. Primeiro ou esquerda? Ah, não, não, não. Terceiro ou esquerda? Não, esquerda, frente, frente. Esquerda, frente. Este logo. Ou quarto, quieto, quieto. Igual é quarto, 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 esquerda, frente. Pregunta por Fátima. Fátima. Que a primeira namorada de João Simons, vamos tentar conhecer esta mulher. Parece que não há ninguém a esta hora. Quedaron a venda? Sí. Olá, Fátima. Fátima? Sim. Está Fátima? Está Fátima. Não está, não, está no trabalho. Vale. Se lhe pode dar o recado de que... Vamos estar por aqui. Veu João Simões. Sim, João Simões. Diga-lhe algo, se lhe quer dizer. João Simões é... Que me chame. Está bem. Ah? O telemóvel, é? Sí, ok. Muito obrigado. Nada. Obrigado. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu só o tremo de ser. Eu só o tremo de ser. Obrigado. O Luz Mes transitou par Tiśla.